Pensa tio. Tá bomzinho? Estou trabalhando, mas é bom. Não tá bom não? O que você acha? Um homem pré-histórico vai tá bom? Um homem pré-histórico. Ó a inteligência do tio, ó. Tá ficando mais baixo. Não, mas tem que levantar ali, ó. Ó. Aí, ó, o tio já voltou pra casinha, já tá fazendo de novo, ó. Colocando os barrotes, ó. Aqui pro banheiro. Nossa, o banheiro é um banheirão. Parece um quarto o banheiro, tio. O banheiro tá parecendo um quarto? O banheiro aqui é um banheiro pra passar todo mundo. É. Ficou grandão o banheiro. Mas tá dando o comprimento. Tá dando. Lá tá certinho o buraco. O sorco vai ter que tirar dali, ó. Vocês estavam com saudade da casinha do tio, ó. Finalizando os últimos detalhes pra gente fazer o barriado, ó. Ainda tem bastante ainda pra... Pra costurar com o cipó, ó. Fazer a amarração, né? Mas tá aqui. Tá ficando chique a casinha. O meu método tá pior do que eu. O meu método tá escambassado. Quebrou. Tá ficando chique. Tenta. S другие. Coincida. Tenta. 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 Amor. Tenta. 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 E o machucadinho aí tio no peito? Como é que tá? Machucadinho? É. Ai, não era nada, não queria ir no médico. Aí ó, abriu uma bolha né tio? Eu tô pondo babosa aqui. Babosa, sabão de cinza você tá lavando também? Tô. Isso aí. Põe dois quilos sabão de cinza por dia. Ah, sai fora tio. Mas dois quilos, dois quilos e meio. Hum. O senhor que gosta de economizar, você acha que o senhor ia pôr três quilos? É ruim, hein? Ah, mas que coisa. Tio, o senhor tem que mandar um abraço lá pro Maurício, lá de Monticião. Seu Maurício, lá de Monticião. Maurício? É. Ele é sogro do Valdir, que trabalha aqui na Emater de Brasópolis. Diz que é fã do tio Silvestre, da Penha, da Dona Lazinha, do seu Miguel, dos veinho do YouTube, sabe? Oitenta e setenta e setenta. Aí, seu Maurício, um abraço pro senhor aí de Monticião. Sim, sim. Um abração pro senhor, tá bom? Pro senhor, pra sua esposa aí. Pra todo o pessoal de Monticião. Não tô podendo abraçar agora não. Você não tá podendo? Mas manda um abraço de longe, velho. Agora eu tô quebrado. Alá, seu Maurício. Tá quebrado, mas poder dar abraço? Mas logo, logo vai poder. É. Mas então, manda um alô, então, pro seu Maurício. Alô, seu Maurício. Nós vamos, uma hora ele encontra. É. Tá convidado o seu Maurício pra vir aqui. A hora que ele quiser. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos deixar o tio... Tá com mais de dois metros a casa. A porta aqui tá com mais de dois metros. O portal. Mas ficou chique, ó. Seu Chico Dias. Que fez a soleira. Fez o portal das portas, ó. Por isso que não dá mesmo aí. Por isso que eu não consigo pôr ela. Não consegue pôr ela? Porque tá muito grande? Como que você vai fazer? Vou fazer? Vai ter que tirar um pedacinho aqui? Vai tirar um pedacinho... Vai ter que tirar um pedacinho lá em cima? Aqui. Lá em cima não. Lá em cima. Lá em cima. Você tinha que ter tirado lá. Eu vou tirar aqui. Ah. E eu já tenho que ver se ela tá nesse quadro primeiro. Não é lá no pauzinho lá que tem que tirar? Não, não é, né? Ela não chega lá. Hum. Ó. Não encaixa lá. Mas porque ela não quer subir? Tá. Tá. Tá difícil pra subir mesmo. Ó lá. Ó. Dá pra não cair tudo agora. Em cima da minha cabeça. Ó lá. Encaixou direitinho lá em cima. Ó. Ó. Agora ali tá precisando encaixar. Tá vendo, pessoal? Esse arquiteto aqui, o seu Silvestre, olha. Que as coisas no mínimo os detalhes. Ah. Caboquinha. Não precisa ver os quadros dela. O quadro dele. Esse aqui é ele, não é ela. Portal. Aquele lá já tá fora dos quadros. Já tá fora? Esse aqui ficou fora. Ficou fora? É, o arquiteto ainda não fez direito ainda, arquiteto. Olha que linda janela do seu Silvestre aqui, gente. Um abraço também lá pro Francer. De Itajubá. Tá morando aqui em Itajubá. Um abraço aí, Francer. Ele veio aqui um dia de manhã e tira foto de bom sucesso. Acho que foi domingo. Um abraço aí pra vocês, povo de Itajubá também. Que gostam de curtir o nosso canal aí. O que está fora? Muito? Dois quilômetros. Ah. É. Até que não tá? O engraçado é que aqui não tá? Não. Uai, então, uai. Corta. Tá bom. Eu vou... Eu vou fregar a mão credinha aqui nessas coisas aqui pra morrer de... Segurar mais firme. Pra morrer de não soltar. Ai, tá doendo, né? Para de fazer graça, moleque. Tem. É. Tá fazendo graça, não. Fica a paz, né? Eu tenho que remolio. Mas não é mole. Isso aqui que eu vou dar pro povo comer no barriado. Ih. Tem um que quer comer talhada, outro que quer comer rapadura. Hum. O barriado vai chegar logo? Vai. Vai? Não vai chegar, não. Aí eu vou fazer ele. Vai? Se Deus quiser. Eu já vou sair desse portar aqui. Eu já vou... Ah. Dizem que tem um... Dizem que tem uma comida, um prato que chama barriado. Barriado? É. O que será que é, hein? Não é barato. Mas é que é com barro? Não. O nome do prato é barriado, mas eu acho que tem carne, tem alguma coisa. Ai, meu Deus. Não sei se é feijão e arroz, misturando, que é o barriado. Se alguém souber aí, pode escrever a receita pra nós aí no comentário, hein? Enquanto isso, o tio vai ajeitando aqui o portal, pra dar mais firmeza, pra ele conseguir encaixar aqui na parede aqui, mas se vai ser a porta do banheiro, ó. É. 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 Vamos sair do... Do esquadro. Ih, o que acontece? Entortou? Partiu. Partiu? Entortou. Ah, senhor. Entortou não. Também tanta brabeza. Para que tanta brabeza? Não, coitadinho do... Não, coitadinho da mesma coisa? Tchau, tchau. Vamos lá. Tem um rapaz que trabalha lá no alto peça lá e tá doidinho pra vir aqui barriar. Vim aqui no barriado. Eu não sei se eu vou corrigir daí. Ih, quem será que quer vir? Semana meia já perguntou pra mim. Já? Se vai ter o barriado? Como é que ele chama? Rafael. Rafael? Ah, o nosso açougueiro? Não, é o outro. É o outro, Rafael? Outro, Rafael. É o chará desse um. É o chará do Rafael, o neto do negrão. Uhum. 30, 40, 50, 60, 70. Ué, mas que metro é esse aqui? Não tá dando 10, eu tô contando com 10? Ah, tá espalhando tudo. Tem que ir daqui pra lá. Tá quebrado aí? 10, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80. Esse metro aqui tá dando 85. Tem que comprar um grandão. Tô cansado de comprar metro. Ih. O metro não aguenta. Tem que comprar trena, então. Hum, a minha mãe não tá dando nem 85. Ih. Então, pessoal, vou deixar o tio aqui trabalhando. Né, tio? Logo nós voltamos de novo, né? Nós voltamos de novo? Vamos ver, né? Nós já fomos, nós vamos ter que voltar, né? É. Então, tchau, tio. Dá um tchau aqui pro povo aqui, que gosta do senhor. Fala que o senhor tá bonzinho já. Eu tô ficando bom. Tá ficando bom, né? Falar que tô bom mesmo, ainda não. É. Mas vai ficar. O povo tá, todo mundo com pensamento positivo. E o senhor salar logo. Então, um abraço aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O senhor tá indo lá na loja dos irmãos Braga, comprar uma trena? Vou. Lá no Padrinho Nil? Padrinho seu? É, Padrinho meu de casamento. De novo? Não. Meu Deus. Há 23 anos atrás. Ele é Padrinho? Ele é Padrinho do meu casamento. Não é perdido. Ele é Madrinho Michele. Então, vai lá comprar a trena que eu fico esperando o senhor aqui até o outro vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tô esperando dinheiro. Tô esperando dinheiro? Ih, então não vai. Então vai ter que comprar fiado. Tchau, tio. Ele vai lá comprar a trena pra medir aqui. Porque, olha, o método dele não deu certo não. Ele já tava sabendo que eu vou lá. Tchau, tchau. Tô precisando de uma trena. Só tem duas.